Você já ouviu falar no esporte de luxo? São roupas inspiradas na prática de esportes que foram adaptadas e ressurgiram no cenário fashion com a pegada urbana. Pensando nisto, o Falando em Moda de hoje apresenta a vocês uma proposta diferente. Que tal converter os looks de esporte wear para o uso além das academias? O quadro de hoje apresenta a vocês ideias de como mesclar as roupas usadas na prática de esportes com outras já conhecidas do nosso guarda-roupa. Preparadas para o desafio? Então, vem comigo! Música Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, a Ana Carla Magliano, que vai falar um pouco dessa proposta inusitada. Onde eu mesclei um short usado na prática de esportes como corrida, inspirado nas lutas de boxe, com uma blusa mais básica, facilmente encontrada no nosso guarda-roupa. E aí, Ana Carla, o que você achou dessa proposta? Como você falou, Priscila, eu achei realmente inusitada, né? Um short da careninha, né? Com a blusinha mais básica. Mas quando a gente toma produção, coloca um colar, um brinco, fica ótimo. Dá pra ir pra um barzinho, dá pra ir pra uma balada tranquilamente. Você usaria facilmente essa roupa pra sair? Com certeza! Que maravilha! Vocês aguardam aí que nós temos mais três propostas tão inusitadas quanto essa. Música 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 Nesse segundo look, eu optei por uma proposta que evoca o classicismo. Que é o uso das cores preto e branco. E também com uma pegada mais sensual, graças ao body e suas transparências. Então, uma roupa que facilmente ela iria pra jantar com as amigas, ou jantar com o namorado, ir pra uma balada. E aí, Ana Carla, o que você achou dessa outra proposta? Eu adorei. Eu adorei essa linha, mas não daria nunca usar. Com a transparência. E dá pra sair já. É, a Ana Carla está linda e com certeza fará muito sucesso onde ela chegar. Música Música E nessa terceira proposta, eu optei em produzir um look com uma legging. Uma legging que geralmente só fica lá no armário, escondidinha, guardada e só sai de lá quando a gente resolve correr na praia ou ir pra academia. Então, vocês vão ver agora como é possível transformar uma simples legging em uma roupa maravilhosa pra chegar chegando em qualquer lugar. Música Música Então, nesse caso aqui, eu optei por usar um escarpão dourado com acessórios também dourados e uma blusinha mais folgada. Pra dar aquele ar de elegância e quebrar a sensualidade da legging. E aí, Ana Carla, o que você está achando dessa terceira proposta? Música Adorei. Eu mudei o meu conceito com relação a roupa desigurada, porque a gente nunca pensou no legging fora da academia, né? Que bom. Então, as pessoas que estão em casa também aproveitam a ideia e mudam os conceitos também, gente. É fácil adaptar uma roupa usada em academia e transformar em uma roupa usada. Pra você sair por aí e chegar chegando como eu já falei. Música Nossa última proposta, apresento a vocês uma saia da Adidas assinada pela estilista Stella McCartney. Eu queria até que a Ana mostrasse a barrunha da saia, que foi escondida com a blusa, que é um pouco mais comprida. Isso é um truque que vocês podem lançar mão em casa. Se tiver um detalhe na roupa, como no caso aqui na barra, que lembre muito a roupa de prática de esporte, vocês podem sobrepor com a peça que cubra esse detalhe. E o look foi enriquecido com os braceletes, a clutch, os brincos e o escarpão. E com essa roupa, ela tá pronta pra uma fecha até mais sofisticada. O que você achou desse último look, Ana? Eu gostei muito. A cada look eu me surpreendo mais. Quando eu penso que eu me surpreendi, mais uma surpresa. Perfeito. Que bom. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Ousem, olhem o que vocês têm no armário, inovem e saiam às ruas, porque moda é isso. Moda é criatividade. Então nós vamos ficando por aqui e semana que vem eu volto com o Mais Falando em Moda. Um beijo e até semana que vem. E a freak of the week. The Joker.